E aí? E aí? Oi, o que eu tô fazendo aqui? Não sei. Tô perdido aqui. Tá aqui, né? Ah... Olha, agora que eu percebi. O que é isso aí? É uma loja que dizem que é de computadores. Sério? A loja é boa até. Eles fazem notebooks? Tem até notebooks agora. Hein? Olha. E aí, mano, beleza? Como cê tá, mano? Primeiro encontro ou, tipo, já teve, assim, exclusivo só do... Não, então, na verdade, primeirão mesmo. Primeiro? É, é, é. Eu tenho medo de fazer essas coisas, que a galera se machucar e tal. Ai, junto. Sabe o que eu gosto de você? Hã? Porque você dá medo na altura que eu. Tipo, eu gosto pra caramba. Eu gosto pra caramba de você. Olha lá, ele começou a visual pela altura aí. Eu tenho uma foto com você. Você lembra dessa foto? Sim. Vamos entrar, vai. Bora. Bora. Yeah! Yeah, não é. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.